Jair Bolsonaro chegou ao Planalto prometendo mudanças na forma de governar e reformas. Não foi fácil, mas conseguiu a aprovação da nova Previdência. No Congresso, uma novidade. O Parlamento retomou o protagonismo em votações decisivas. Mas o que marcou mesmo o governo Bolsonaro foram as polêmicas. No primeiro escalão, ministros que bateram de frente com o presidente perderam o cargo. Nas redes sociais ou em entrevistas, Bolsonaro fez declarações que geraram controvérsias. Consequência, acumulou muitos desafetos. Os filhos também promoveram afirmações polêmicas. A retórica conservadora despertou críticas em vários setores. No plano internacional, não foi diferente. Na ONU, Bolsonaro atacou adversários no discurso de abertura da Assembleia Geral. Embora tenha se aproximado do presidente americano Donald Trump, a quem visitou logo o que assumiu, de líderes europeus, o ex-capitão ouviu fortes críticas. A maior parte delas dirigidas à gestão do meio ambiente pelo governo federal. As queimadas infernizaram o planalto e foram usadas por líderes internacionais como exemplo de desleixo em relação às leis ambientais. Do presidente da França, Emmanuel Macron, vieram as críticas mais contundentes. Macron chegou a dizer que Bolsonaro mentiu sobre sua preocupação com a proteção do meio ambiente e afirmou que discutir o status internacional da Amazônia é uma questão que se impõe. Em uma rede social, o ex-deputado comentou uma foto comparando as primeiras damas de Brasil e França. Por causa disso, Bolsonaro foi acusado de chamar Brigitte Macron de feia. O Brasil continuou sofrendo na área ambiental. Manchas de óleo apareceram em centenas de praias do Nordeste e Sudeste. Provocaram mortes de animais e afugentaram turistas. Um dos suspeitos do derramamento é um navio grego. O ano de 2019 foi marcado por tragédias. No município mineiro de Brumadinho, o rompimento da barragem da mineradora Vale deixou mais de 250 mortos. A lama destruiu famílias, provocou dor e sofrimento. Além disso, causou um impacto ambiental gigantesco. A Agência Nacional de Mineração divulgou relatório indicando que a tragédia poderia ter sido evitada se a Vale tivesse prestado informações corretas ao Sistema Integrado de Gestão de Segurança de Barragens de Mineração. Na cidade de Suzano, na Grande São Paulo, um massacre na Escola Raul Brasil comoveu o país. Dois jovens invadiram o colégio e mataram oito pessoas. Depois tiraram a própria vida. Os atiradores eram ex-alunos da escola. No Rio de Janeiro, o sonho de se destacar no futebol destruído pelas chamas. Um incêndio matou dez meninos no centro de treinamento do Flamengo, conhecido como Ninho do Urubu. As vítimas tinham idades entre 14 e 17 anos. Os jovens morreram quando o alojamento em que dormiam pegou fogo. Também no Rio, um incêndio em um hospital deixou 20 mortos. Agentes da polícia concluíram que o fogo começou no gerador, que estava no subsolo da unidade. O ano foi marcante na vida de dois ex-presidentes. Michel Temer foi preso em março junto com outros dois acusados de integrar uma quadrilha que cometeu crimes de corrupção relacionados à construção da usina nuclear Angra 3. Dias depois, foi solto. Já o ex-presidente Lula foi libertado depois que o Supremo Tribunal Federal derrubou a prisão após condenação em segunda instância. Condenado no caso do triplex do Guarujá, Lula ficou um ano e sete meses preso na superintendência da Polícia Federal de Curitiba. No mundo artístico, o ano foi de grandes perdas. A cantora Bete Carvalho, conhecida como a Estrela do Samba, morreu aos 72 anos. Os fãs também se despediram de João Gilberto, considerado o pai da bossa nova. O cantor e compositor morreu aos 88 anos. Uma tragédia tirou a vida do jornalista Ricardo Boechat. Ele morreu na queda de um helicóptero. Dono de um humor ácido, o apresentador usava essa característica para noticiar fatos e criticar situações. Para fiéis católicos, 2019 será inesquecível. O Papa Francisco canonizou a irmã Dulce como a primeira santa nascida no Brasil. A missionária dedicou a vida aos pobres e ao trabalho social em sua terra natal, a Bahia. Dulce fundou hospitais e uma rede de apoio que dirigiu até sua morte, em 1992, aos 77 anos. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.